Fala galvinha, beleza? Bom dia, boa tarde a todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez que continuando a transmissão do Campeonato Major de CSGO aqui da PGL. PGL Major, Krakow 2017, nós estamos aqui nos campeonatos da Polônia, um grande campeonato, um dos mais importantes do ano certamente, né? Nós temos normalmente de 2 a 3 majors, nós temos normalmente 3 majors por ano, por enquanto esse aqui é o segundo do ano de 2017, então um campeonato muito importante para todos os times. E olha, temos um confronto agora, Virtus.pro contra North, valendo vaga nas quartas de final, é só vencer esse joguinho, já está nas quartas, quem perder ainda tem outra chance de classificação, ainda continua na disputa. Galera, sou o Bida, comigo está o Kaov para trazer para vocês as emoções de VP e North, fala Kaov. Fala Bidão, fala pessoal de casa, mais um jogo então, como você citou, né, isso que é a quinta partida do dia, a gente já teve 4 partidas na sequência, com muitas equipes boas dando adeus, né? A Navi já acabou ficando pelo caminho, tivemos maus esportes caindo também, a Penta também, e agora estamos do lado dos vitoriosos, né? Das equipes que estão 2 a 1 aí no campeonato. Já tivemos agora há pouco a Astralis passando pela G2, e agora teremos o Virtus.pro contra North, conforme você citou, Bidão. Olha o Neo já está gravando o primeiro jogador na passagem, o Tasha tenta tentar barotar aqui, o Neo vai tentar combate também, o Tasha procura acertar o HS, mas o seu companheiro caiu. Agora o Tasha pega um, o Tasha tenta buscar outro jogador, mas não encontra os Red Shots, agora sim, o Pasha chegou na verdade para ajudar ele, e o Pasha leva o KDB também. Então por mais que o Tasha tenha levado um adversário nesse round, ele conseguiu ganhar muito tempo para o Pasha chegar e buscar os outros dois. E agora é só o Magisk, antiguamente Magisk Boy, agora o Magisk virou um homem já, homenzinho. Vamos ver se ele consegue garantir esse clutch, um contra três, ele vai chegar ali contra os necks, não atinge na cabeça, se movimenta aqui um pouquinho, acerta agora o Red Shots, deixando lesionado para o jogador. Mas acaba entrando na mira do Pasha de qualquer jeito, e o Pasha Bíceps está mandando bem nesse campeonato, faz 1 a 0 VP. É isso aí, tentaram um rush rápido ali, leonasmo, né, dizer o rush rápido pelo bom site B, mas acabaram sendo totalmente parados aqui no Virtus.pro, confesso que o meu, meu CS estava com um pouquinho de delay, né, a gente não chegou a sincronizar antes do início da partida. Vou falar isso, vou até aproveitar o cronômetro agora, tá em conta aí, Bidão? Isso, rush rápido não deu certo, né, Kalf? Dessa vez... Você ouviu o que eu te perguntei? O cronômetro aí tá em conta, só para sincronizar. 1,48, desculpa. Perfeitamente, tá tudo certinho agora, agora vai dar para acompanhar certinho. Round forçado então para a equipe da North, acabou não levando a melhor do primeiro. Já vão, inclusive, sofrendo por ele, Bidão. Isso, lá vem o avanço em direção ali, o AB tentando garantir o Plunge da C4, garantir o Sound. Vem com boas Smokes aqui, a equipe terrorista. Interessante o Round até então, já leva um Taz, deu atingido na cabeça com 3 de vida, tentava se mexer de qualquer forma. E acaba castigado, e olha o Pasha, ele tá exposto, os configs, ele tá esperando por ele. O Pasha vence esse duelo por muito pouco, né, os Torres acabaram atingindo os headshots que gostariam. E agora o Pasha dá a M4 nas mãos do Biara, que tem um pouco mais de HP. Valorizando aqui um pouquinho mais esse jogador, o Snacks de MP9, essa distância não é tão efetivo. Já o Biara pode ser um pouco mais, ele tem um incendiário, dá cara. Enquanto isso, o Pasha perdeu a cabeça. Vem o Matic, derrubaram também, o MSL fica exposto. E o Cage leva o Snacks, e tem um X1 para jogar. O Cage tem a oportunidade de ganhar para o round, para a sua equipe. Não deu para ele. O Biara chega na C4 a tempo, ainda desarme. E vai salvando aqui a equipe do Virtus Pro de um desastre. Excelente round do North, que pode, quem sabe, repetir o forçado para tentar quebrar o Virtus Pro. É, bem melhor do que no primeiro. Tenta novamente o Bomb 7B, dessa vez com muito mais maestria, né. Consegue o plantar C4, deixou tudo igual, 3-3. Inclusive caindo por um forçado, estava no pistolete contra uma Virtus Pro muito melhor armada. Mas no final deu VP. De qualquer jeito, a equipe dinamarquesa consegue arrancar quatro armas por ali. Então, bem ou mal, danifica boa parte da economia polonesa. Que a gente já viu um Snacks já puxando sua submetralhadora para tentar capitalizar em cima dos dinamarqueses. Que vão vir no full eco, né, Bidão? No full eco dos dinamarqueses, nada de tentar forçar dessa vez. Então, a oportunidade do VP de conquistar esse pontinho com um pouco mais de tranquilidade. Bom, Virtus Pro e North chegaram até aqui. O Virtus Pro jogou uma Nucky contra o Vega. Venceu eles, venceu o Fanatic na Cache. E perdeu na Trem para o Gambit, né. Foi o último confronto que o VP jogou. Já a equipe do North jogou duas vezes na Miracha nesse campeonato. Primeira contra o Claudião. O Claudião venceu por 16 a 12. Venceram do Penta Esportes 16 a 9. E venceram do Maus Esportes por 19 a 15. Nesses times que o North venceu, o Penta e o Maus Esportes já foram eliminados. Então, teoricamente, é um caminho fácil. Enquanto o Virtus Pro enfrentou o Fanatic, que chegou perto de garantir a classificação. O Gambit, que já se garantiu lá. E o Vega, que foi eliminado também. Então, teoricamente, ele venceu um caminho um pouquinho mais difícil do que o North tentava. Tô aí, round um pouco mais lento. Mas a equipe da North já tá muito bem posicionada ali pelo bombo 7 Abdon. Vai contigo. É interessante, ele buscar a eliminação pra cima dos necks. Eles conseguiram chegar até o bombo. Vai garantir o plant da C4. E o Neo atropelado pelo config. Sensacional aqui pra equipe do North já esse round. O Tass dá uma freada aqui no ímpeto dos jogadores adversários. Mas, é, eu tava aqui não dando muita esperança pro North nesse round. Só que esse eco seco vai encaixando. O Pasha tem uma smoke que pode ser efetuada na C4 pra garantir. Mas ele não soltou a smoke e foi castigado. Eliminado pelo Waze. Tava passeando demais. O Waze apareceu ali. Não foi suficiente. Não tem smoke pra recuperar. Só tem a flecha agora pegada no chão. O Beari tenta dar um combate. Enquanto o Tass ia comendo a caverna. Pegou o primeiro. Mas tem ele contra três jogadores. Perde o round. Virtus. Pro North conseguiu tirar esse ponto sensacional. O VP é quebrado aqui. 2x1. Ponto do North. Vamos tirar água de pedra, rapaz. Round full econômico. Tinha apenas algumas P250 por ali. Tinha uma Eagle no time. A equipe da North mesmo assim conseguiu levar a melhor pra cima da Virtus. Pro conseguiram um belo avanço aí em direção. Site A garantindo o plant. E a retomada da equipe polonesa não foi bem sucedida não. Sobrando apenas o Tass com essa M4. Salva aí. Vai dar uma respirada por conta disso. Mas a economia, olha lá. Não tá nem um pouco feliz. O Tass vai dar um drop. Ele é de fama. A equipe da Virtus Pro parece que vai fazer o forçado, inclusive. Contra uma North. Consegue quebrar a economia muito bem. Daqui polonesa. Kade não acertou esse time de WP. O Pasha vai acertando o scout. Olha o perigo. Avanço. Vai dando certo. Conseguiram duas trocas. Agora o Kade um B vai igualando tudo aqui nesse momento. Dois eliminados de cada lado. 3x3 nesse round. Chega ali o Conf passeando de fininho na caverna. Biali vai dar uma olhadinha ali por cima. Vai avançar o Biali. O Conf já viu ele. Já o Biali não entendeu o que tava acontecendo. Foi pego ali de lado. E o North vai aqui em busca do seu segundo ponto. Smoke do Conf. Flash também. Ainda tem uma brecha. Parece que nessa smoke não tá muito tranquilo não. O Pasha tá com o scout. Marcando um avanço na base CT. Enquanto o Liu vai lá recuperar equipamentos do meião. O Pasha deveria fazer uma passagem por ali também pra pegar uma arma melhor. Um rifle de assalto. Pra ele ver esse scout. Enquanto o C4 é plantado agora pela equipe do Dinamarquês. É, o Bomb Site tava livre aí, né, Midão? Ficou bem simples pra equipe da North fazer esse plant. Agora vamos ver se a retomada da equipe polonesa vai ser bem sucedida ou não. Parece que vão tentar aguardar, hein? É, já correram já. Já correram. Não tem interesse de jogar esse round. A equipe polonesa. Faixa vai lá recuperar aquela M4 a 1. Encontra uma flash também. E o Liu tá ali de AK-47 round. Bem sucedido por parte do North. Mais uma vez, 2x2. E agora a Vipira já não tem dinheiro pra comprar. Pro próximo ponto, né? Vamos ver qual que vai ser a decisão dos poloneses. Se vão tentar forçar mais cedo. Ou se permanecem só com esses dois equipamentos pro próximo round. E fazem um eco total. Eles também não tinham muito dinheiro pra comprar nesse round agora. Mesmo assim, forçaram ali. Gastaram todas as economias. Tinham apenas uma M4 salva pelo Thais, né? Agora tem duas armas aí pra trabalharem. Creio eu que vão tentar o Force novamente. Porque se tentaram com uma arma, não faria sentido não tentar com duas, né? Mas vamos acompanhar aí. O T250 sendo puxado pelo Biali. É, mas parece que não vão tentar o Force não. Vamos acompanhar. Poderia ter drops de ump, né? Para os jogadores. Mas não é decisão. Jogam com segurança aqui. Deixam... Quem sabe o Astral garantir o North. Na verdade, garantir mais um round. Olha só. Cajun. Passando de fininho. Biali cola a entrada aqui da caverna. Vai ter o Cajumbi devagarzinho. Vai acima dele. Cajun não atinge. E o Biali acaba não conseguindo também trabalhar tão bem. Quanto o adversário. Quanto o Leão pesca. O MSN. Olha, flashbang pra dar o combate. Biali não acerta de novo esses disparos. E olha só. Ele vai recuperar uma arma melhor agora. Ali à frente. Aqui do VP. Os nex estão de AK-47 pra dar o trabalho. E aí? Não, parece que o Pasha, enquanto isso, vai passeando na mira do Cajumbi. O Cajumbi não reparou a tempo de dar o combate na passagem do cara extra-fogo. Mas tem incendiado agora pra tirar da posição. O Pasha forçado a se reposicionar. Ele consegue escapar com sucesso. E detalhe pro posicionamento agressivo do Neal. Os jogadores do North ainda não se decidiram qual que vai ser a estratégia deles. Configo, fica sozinho aqui pra tentar abrir o espaço do Bonset. Ah, chamar a atenção. Mas o Neal tá por cima. Sentado no sofá, assistindo a televisão do Gordox. E lá vem. Lá vem a galera, hein. Neal aguardando aqui. Vai cortar o primeiro. Conseguiu. Ação. Mas aí chegaram os outros dois jogadores ao mesmo tempo. Enquanto o Configo tenta um marote. Viu a passagem de trás do primeiro. Mas acaba sendo derrubado. E agora o KDB, o Mads, que não sabe pra onde continuar. Nossa, às vezes dá um eco aí, cara. Pode falar. Vão rotacionando aí pelo Bonset já, né. Tem dois jogadores poloneses por ali. Vão tentar a defesa. Vão acompanhar. Viu, Chegobidão? Vão lá aqui. Caju. Vem entrando na frente aqui o jogador. Procurando por tudo. Que é lado. E o Bialy recarregou a arma na cara deles. Então sabe mais ou menos de onde veio esse reload. Tá esperto aqui de bi pra pescar o Bialy. Mas tem que ficar ligado com o outro ângulo. Viu, Bialy. Não. Não disparou. O KDB. E o Bialy. E o Pasha consegue defender. E dessa vez é um VP que ganha o round sem comprar. 3x2. É isso. 3x2. VP ganhando o round sem comprar agora dessa vez. Como você me citou. Orph em contrapartida. Dessa vez vai ter uma economia um pouquinho melhor. A gente vai ver que eles vão conseguir fazer o buy completo. Somente o Waze ali com uma Tech9. Não vi se eles chegam a comprar alguma coisa ou não. Parece ter só a Tech9 por ali. Texto round na telinha. Virtus Pro. Vai passando a frente. Vai dominando um pouco a partida. Até que com alguma segurança nesse último round. Não perdeu muitos jogadores. Isso é muito bom para a economia da equipe polonesa. Essa incendiária efetuada. Mas o Pasha já tinha um smoke para proteger ele. Consegue manter o posicionamento para iluminar esse meião. Mas se ele passa. Correndo devagarzinho. Correndo na mesma direção. Fácil para o Pasha conseguir pensar em o momento certo de disparar e deixar a eliminação já para a sua equipe. E eu fazer o seu smoke. Tu é em direção à ligação para dar uma cobertura para os nex aqui. A passagem do rato. Chega. Fica esperando para algum avanço acontecer. Vantagem numérica já aconteceu para o Virtus Pro. Agora eles não tem muita pressa para dar o combate. O Configo ainda não recuperou o armamento. Ele estava pela caverna. A arma que acabou caindo foi lá pelo meião. Não pôde encontrar a arma ainda. Mais uma smoke do Virtus Pro. Dando muito ênfase nesse controle do meio nesse round do Virtus Pro para cima do norte. É uma das grandes diferenças aqui das miragens. Os times que dominam o meio. Os times que entregam para os adversários. O VP. Uma estratégia até um pouco curiosa. Com três smokes. Era só a flash para os nex. Dá o combate. Olhou para a esquerda. Não tinha ninguém. Mas na direita estava. Estava em seguinho ali o KJB. Não conseguiu dar trabalho. Agora os nex. E problema. Ele tem que fugir de qualquer jeito. Ele parou para trocar tiro. E leva o KJB. O Pasha apareceu também no meio. Para buscar mais zombiar. Ele finaliza outro. E o Magic sozinho no mundo. Dando certo aqui o VP. O Pasha atinge o primeiro disparo. Mas não finaliza o Magic. Que está ali agora preso. O jogador já se acerta com ele. Com o Taz ali por cima. O Nel vai vindo pelo outro ângulo. O Znack se recupera. Da lupia do Pasha. E enquanto o Taz finaliza o Magic Boy. 4x2. Ponto do Virtus Pro. É isso. Tentam mais uma vez. A equipe de dinamarquesa. Mas mais uma vez sem sucesso. O Virtus Pro perdendo apenas um jogador. Era ele o Pasha. Que teve a WP recuperada. Como você já citou. E ficou mais tranquilo para o Virtus Pro. A gente acompanha esse. Começando a construir uma economia maior. A gente vê o Taz já com 6k. Tem o próprio Biali com 6k também. Então vão dando uma respirada. Enquanto tem uma North de economia resetada. Vamos fazer o full econômico agora. Somente uma ou outra pistola upada por ali. E só Virtus Pro. Muito provavelmente abrindo seu quinto round. Né, Bidão? Grande oportunidade realmente dos poloneses. Muita gente chegando agora. Agora perguntando sobre o jogo da SK. Não era agora o jogo da SK. Claro. Os jogos acontecem um de cada vez. Então se não acabou esse jogo de Virtus Pro. North não tem o que começar da SK. E olha lá o Snacks. Lindo round. Teve 3 jogadores. Dessa vez não vai ter surpresa do North. Para esse round. 5x2. É, 5x2 Snacks brilhando aí no finalzinho. Tentaram o passado aí para o bonsitear. Sem muito sucesso. Era econômico. A gente já previa isso. E agora sim. Round armado para a North. Vai fazer os 5 rifles. Não vai optando por fazer uma AWP na mão. Ali do jogador dinamarquês. Quanto a Virtus Pro. Cada vez mais capitalizando. A gente estava falando que chegava a 6k. Agora tem jogador com 8k. Dois jogadores com 6k. Vão poder perder até dois rounds aí em sequência. E voltarem armados aí. Bidão, só o cronometrando mais uma vez. Ele está em quanto seu relógio aí, por favor? 1.48. Perfeito. Vai que vai. Snacks. Gasta o Smoke ali de novo na ligação. Mais uma vez controlando esse espaço. Mas ele fez um pouco diferente. Tem o Neil e o Pasha vindo pelo L. Neil já domina o Moscou. E o Pasha está ali esperando esse Smoke dissipar. O North fez uma boa Smoke para fazer a passagem para cá. Se movimentam agora. Se reposicionam. E vão rapidamente passando naquela direção. Onde como a gente tinha mencionado. Tem dois jogadores. Tá, se acaba caindo na B. E agora o Snacks marota pelo meião. O Pasha já chegou para ajudar ele pelo L. Leva os dois jogadores que entravam por ali. E agora é só o Caju. Cajun B. Leva o Bialha. Mas tem mais três jogadores pela frente aqui. Antes dele poder comemorar alguma coisa nesse round. Exatamente. Ele tem 28 HP só, Bialha. Difícil situação. Sabe onde ele está. Ele faz uma boa flecha. Segue o Pasha. Veio para o segundo duelo. O Pasha que deu o combate direto. E consegue a eliminação. Mais um ponto do VP. 6x2 agora para os poloneses. Ele está começando a desandar para a equipe da North. Ele perde vários rounds seguidos. Foram quatro agora. E está lá. Vão ter que fazer um pistolete. A gente vê a equipe dinamarquesa já puxando algumas ailesas de Eagles. Mas não vai passar muito disso não. E os prós cada vez mais capitalizando em cima dos erros da North. Não consegue encaixar o jogo, bidão. A North que vem desapontando nos últimos resultados recentes. Seus campeonatos disputaram poucos e não foram muito bem. Mas fizeram o bootcamp antes do campeonato falando que deixaria o time mais solto. O MSB quer um capitão ali tático e deixaria o time mais solto para ver se resolvia para a parada. Treinaram bastante. E tentam aqui vencer o bootcamp. Também chega sem nenhuma... Mas estava muito mal o VP ultimamente. Foi rebaixado de campeonatos. Perdeu 3x0 no último presencial que eles disputaram. Não estava nada bem. Perderam no futebol para esse cara. Justamente. Nem no futebol. Apesar de o Snacks ter jogado muito. Artilheiro. Meu irmão. O Taz. É da família, né? O Taz inspirando aqui agora no tapete da B. Os jogadores estão se aproximando para cima dele. Em qualquer momento, o Magic pode dar a cara aqui para encontrar. Mas por enquanto, só pegou posicionamento. Enquanto lá no meio, né? Quem pegou o Frag foi o Snacks. O Taz já leva mais outro. O Magic eliminado. E aí a casa cai. Aze. Quando ele era do Face, eu sempre falava. Minimum 1k por round para o Face do Aze de Desert. Ele vai lá e consegue esse Fragzinho aqui para cima do adversário. Mas o Snacks já chegou para resolver a parada. Faz uma flashbang. Uh! Linda, a peda no viado. Faz o seu estrago, mas fica por isso mesmo. 7x2. Aze está mostrando que domina a Desert Eagle, rapaz. Ele entrou pela caverna já arrancando a cabeça de um. Na sequência, deu mais um cingolete ali. Está brincando ali com a pistola, com o canhão de mão. Rola aquele pause então por parte da North. Está desandando um pouco. Não está conseguindo encaixar muita coisa. Dois jogadores sentavam a passagem lá pelo tapete. Está a B. Quando a Virtus Pro fez uma jogada, uma combinada muito boa. Veio uma flash lá do bonsite em direção ao tapete. Quando o Pasha, eu acho que o Pasha não me recordo agora, deu a cara por lá. Já levando os jogadores. Abrindo o pixel e levando a melhor para cima dos jogadores dinamarqueses que passavam por lá. A gente vai acompanhando agora. Vai retornando a partida. Freeze time já começa o countdown. O Virtus Pro é um round apenas e garantir já a vitória nessa primeira metade. Enquanto a North está com o loss bônus máximo. Mesmo perdendo aqui, vai poder voltar à armada. Tem aí cerca de 1k em cada jogador. Então vai conseguir respirar mesmo perdendo aqui. Acompanhar, ver se eles conseguem variar um pouquinho. Mudar um pouco a estratégia. Porque não está dando certo também então. Então não estou encaixando os tiros. Continua insistindo e vir para esse leão. O Virtus Pro está dando bastante ênfase. Dessa vez, vem com o Pasha ali na janela. Ele vai tentar pescar. Olha o Snacks que vai aprontando. Ele levou o primeiro. O segundo ficou lesionado. Mas consegue vencer esse duelo. Ok, jogou a pesca do L. Agora o Neo que herdava a cara. E aí deu certo dessa vez para a equipe do North. Apareceu muito atrasado o Neo. E não estava tão ligado com o posicionamento agressivo do ADWP do North. Vantagem no Magic agora para a equipe do North. Vai avançando agora pelo tapete. Que parece que vão trabalhar pelo bonsite B. O Magic já vai passando por ali. Vai tentar abrir o Pixel. São três jogadores aqui. Somente um lá fazendo o back lá na base TR. Mas o Pasha está marcando, hein, vida? É, o Pasha vem abrindo. Subiu lá. Não acerta o espeto. Parecia ser ali o tiro. Para derrubar dois jogadores. Deixa agora seu Smoke para tentar proteger um pouquinho a descida dos adversários. E atrapalha bem. Atrapalha muito bem o North. Que vai batendo em retirada agora com a C4. Aqui nas costas do Config. Realmente parecia que ia ser o espeto ali do Pasha, cara. Alinhou certinho no scope dele. Mas sem sucesso o tiro. A equipe de Namarques aproveita para se reposicionar, né? A gente vê um Config bem ralfado. 28 HP apenas. Enquanto o Keyjumbi fica por lá mesmo. Tentando procurar o Pasha. Ele que perdeu o Pixel. Talvez se tentar novamente dar a cara ali pelo Havan. Pode ser surpreendido pelo Keyjumbi. O Keyjumbi que está abrindo o Pixel, bidão. O Taski não apareceu ali. Não pulou. Não pegou informação. O Caju sozinho para chamar a atenção. Ele vai querer ser o primeiro a aparecer. Aparecer um dos seus colegas para ver se consegue tirar a rotação da equipe do VP. Do bom set de dar. O Taski está esperando lá pelo mercado. Os dois estão maracando mais ou menos no mesmo lugar. O Keyjumbi ainda não fez o caminho. Enquanto agora a entrada já vai acontecendo. A qualquer momento os jogadores podem dar o combate. 10 segundos no final do round. O Biali continua posicionado aqui por dentro. E o Config tenta plantar C4. O Biali não vai tentar impedir o plant. Não tentou. Está com 20 anos de vida o Config. Era um tiro na smoke. Ele podia acertar. Enquanto o Taski vai com o Keyjumbi. Continuava aquele duelo de paciência. E o Keyjumbi com essa eliminação. Atrapalha demais a situação do Vítos Pro. Eu uso a decisão de não tentar varar ali esse smoke. O Biali, cara. Não só varar. Como também poderia ter passado pela fumaça. Se ele matasse o plant da C4 ali. Ele teria ganho o round. Porque tinha uns 5 segundos por ali. Não ia dar tempo de outro jogador da North pegar a C4 e fazer o plant. O Biali ficou escondido e levou a pior. O Biali vai caindo agora na sequência. Biali é o único sobrando. Está na base. Você vai fazer o save dessa LWP. Mas curiosa realmente a atitude tomada pelo jogador polonês. Poderia ter tentado vencer o round somente denando o plant da C4. Ele não precisa nem correr riscos. Porque existe aquele varado que os jogadores conhecem muito bem. Sim, sim. Você cola ali nessa região do Bolt. Nessa guarita ali e solta a tira através dela. Você mata o cara apontando a C4 aqui dentro. Curioso. Sem dúvida alguma. Como eu vinha citando, né? Lost Bonus Massimo tinha a North. Mas não precisou. Acabou ganhando o round aqui. Eles que não ganhavam um round a 5 rounds aí em sequência. Após o pause parece que surtiu o efeito aí. Vão dando uma respirada. Terceiro ponto deles no placar. Vamos aqui para o décimo primeiro round. Que o Jumbi já vem aparecendo pelo palácio. Configa ali pela caverna. Enquanto no meio o Pasha tá marcando por ali qualquer tipo de passagem. O detalhe é que o Biali tá chamando muita atenção no meio. Mas o Biali vai ser rápido pra A. O Biali tá ali com o Smoke no palácio agora. Mas tem um jogador de dois pela caverna pra dar o combate. Ela vem o Mask. Consegue o atropelo. Destrói o Biali daquela região. Já vai dominando o Bonsai esta equipe do North. Que bela bala para cima dos necks também. No meio é o Niu não conseguiu trocar tiros. O KGB saindo do palácio. Pega o Pasha com a mira num lugar errado aqui nesse momento. Agora o Taz. Como de praxe matar o MSL. Tava 1 barra 11. 1 barra 10 nesse round. Agora tá 2 barra 11. Tem que morrer de alguma maneira. E o Taz vai por encontrar o convicto também. Será que dá pra vencer a sua ela? Biali strafe. Mas volta na mira do Taz. Onde estava disparando naquele momento. É, na segurada ele errou a cabeça. Agora só o objetivo de guardar mesmo. A equipe do VirtuProsse. Se o Taz guardar vai ter dinheiro pra comprar tranquilamente. Caso não guarde talvez complique a irmã da WP do Pasha. Que vai ter que dropar. É, vai conseguindo guardar. A gente viu que a North não tem nenhum jogador muito próximo aí do Taz. Mas foi um round que a North ganhou com propriedade. Saiu abrindo o Bonsai A. Como você vinha citando. O jogador chamou a atenção lá no meião. O Pasha estava distraído. Se rotacionou. Fez com que mais jogadores poloneses viessem para o round. Para a região do meio, né. E estouraram o Bonsai A acertando todos os tiros. O que é o mais importante. No finalzinho o Taz ainda conseguiu arrancar duas armas. Mas de qualquer jeito. Belíssimo round da North. Quarto ponto deles. E a Virtus Pro na sequência já pede o pauso para conversar. Tá na hora de conversa aqui. Aqui polonesa tentando garantir mais salários lá do CT. Um mapa da Mirage que por enquanto nesse campeonato foi o mapa mais jogado lá do da Inferno. Contando com essa participação. E por enquanto tem 50% de aproveitamento de cada lado. Então tá bem equilibrado. Vamos ver se o VP... Se fizer mais um round já vai comemorando aqui, né. A vitória da primeira metade. Mas obviamente eles venceram o pistol. Eu gostaria de um pouco mais. Sem dúvida alguma. Pause tático já foi ao fim. E o Freezer Time começa a contar ali. Como você viu citando. O VP tem dinheiro para fazer o armário. Então vão armar novamente. Mas a economia vai cada vez mais. Ficando delicada aí por conta dos poloneses. Vão gastando dinheiro round a round. A gente vê que o Bialho e o Neo já estão na casa dos 100 dólares. Somente os outros três. Tem mais de mil aí. Então a situação não vem ficando muito boa para a equipe polonesa não. Décimo segundo round na telinha, Bidão. Vamos ver agora aqui. Esse décimo segundo round. Vem avançando aqui o Pasha. Erra um tiro para cima dos jogadores no meião. Tá preso, mas não sai. Tentando matar. Não deu certo. Enquanto o Snacks protege o avanço do El. E é a C4 que vem para ali. Snacks defende ela. Tudo igual. Para com o T4. O Config vai tentando spray agora através da smoke. E vai encontrar a cabeça do Snacks para o El. E dá um 4 contra 3. O Neo tentou dar a cara na janela. Perdeu o elemento surpresa. Agora não pode voltar. E quanto com o Cajun B. Pega o Bialho na movimentação. Mais um castigado nesse nesse round. E uma troca extremamente favorável para o North. Porque só caiu o BMSL. Que é a decoy do time. Pelo menos vai sendo aqui durante esse jogo. E a equipe de ararquiza pode vir para conquistar mais um round. É isso aí. Tem vantagem numérica. 4 contra 2. Vão fazendo a rotação em direção ao Bombsite A. Já vê ali o jogador pelo Palácio. 3 aqui pela caverna. Mas o Neo está esperto. Está esperando essa movimentação. Somente um jogador. É o Taz. Lá pelo Bombsite B. A situação vai ser bem complicada. Vamos acompanhar aí o avanço no Bombsite A. Bidão. O BP já desistiu desse round, parece. Eles vão querer apostar os dois jogadores para B. Se fosse naquela direção, ótimo. Teríamos oportunidade de jogar esse round. E o Bialho acaba se desconectando agora. Mas como vai ser para... Dificilmente o Neo e o Taz vão querer disputar esse ponto. Tem algum momento melhor para o Neo recuperar? Tem uma K do padrão e uma L. O defuso kit que ele poderia buscar aqui na ligação. Se ele estiver confiante suficiente. E tinha a WP do Pasha. Onde que o Pasha morreu mesmo? Na ligação? Na ligação. É isso. Vamos ver se ele vai querer ficar esperando por ali para buscar essa WP para o próximo round. Parece que sim, né? O ponto é do North. 7x5. E aí ele já retorna o servidor. E o ponto é do North, como você citou, né? Boa. Bom round mais uma vez do North. Pregs rápidos por ali. C4 tinha sido dropada, mas na sequência o jogador que vinha pelo Connect ali, pela ligação, acabou caindo. Tomando HS ali pelo Smoke. O jogador dinamarquês vão acompanhar o Neo. Agora vai encontrar o primeiro. Vai ver se vai deixar passar. Mas não. Acerta ali. Leva para a liberação do item. O Magic aqui embaixo. Agora leva também. Tira mais uma arma. Não fica a batidaz para ele. Na sequência o Neo acaba caindo. Nenhuma arma salva para a Kibira Virtus Pro. Pode se prejudicar por conta disso. Vamos avaliar a economia agora, Bidão. Olha lá. 2k e meio para o Biali. Mas os outros jogadores têm cerca de 3k e qualquer coisa. Talvez tentem um forçado, mas acho que o mais sapo seria um pistolete agora, faltando 3 rounds aí para o termo dessa primeira metade. Desastre, né? Para o VP. Desastre. Dependendo de dois armamentos, teria o suficiente para comprar. Mas acho que foi exatamente essa. A ganância para pegar da LUP custou a vida dos dois jogadores e possivelmente mais um round econômico para o Virtus Pro. Que pausa de novo a partida para conversar agora. Exatamente. Vão conversando, não estão se encaixando. Eles começaram muito bem a partida. Botaram 7 rounds a 2. Agora foram 3 a favor da equipe da North, né? Vão respirando bastante. A dinamarquesa não deixa o placar escorrer muito aí a favor da equipe polonesa. E é o que parece que vai ser feito ali para o Virtus Pro, então. Vai ser um pistolete? Parece? Parece que sim. Somente a ALP ali nas mãos do Pasha. É a decisão de tentar uma arma só e fazer a diferença com ela. A equipe polonesa, né? Então vamos ver se o Pasha consegue tirar alguns adversários aqui desse round, facilitar para a equipe. Tem umas smokes e uma flecha apenas para trabalhar também. A equipe polonesa, né? E o Beari reiniciou o jogo. O pessoal estava falando sobre 5 e 5, né? A gente já sabe que a organização colocou o i7 desde o primeiro dia de campeonato. Já estava rodando o i7. Mas mesmo assim tiveram alguns problemas nos computadores. O que é isso, cara? Tiveram alguns problemas nos computadores. O que foi? Você deu uma respirada aí no microfone. Não, não me reparei. E... Parece que hoje melhorou as coisas, né? Os Ipex falou que eles trocaram alguns softwares ali da máquina e parece que deu um jeito melhorzinho para o seu jogo. Era por isso que ele fez os clutches, ele falou. Olha lá! Viu só a bundinha ali, o Pasha, né? Soltou o tiro nela. Mas não finaliza o jogador. O KDB sobrevive. Famoso... Nossa, só confia. Depois a gente fala aqui que não vou falar besteira aqui não. Confia. Solta a bala. Tentando. Com Neo na fumaça. Esse round agora já está bem complicado para o VP. Porque perdeu dois jogadores. Não é o Mask Boy de SG. Ele que gosta de utilizar essa arma. E olha só esse smoke unilateral que ele fez, hein? Vai utilizando aqui para olhar no cantinho da fumaça. Procurar para algum adversário que apareça. Mas o Pasha está ali escondido dentro do bom site até então. Neo. Tem o Pasha agora. Pega o Waze. Vai cair nas mãos do Magic. E o Biali, a última esperança aqui da equipe, vai ser pego. Que bala do config, cara. Está muito bem nessa partida. É, não tomou conhecimento da Virtus.pro nesse round não. O pause não surtiu efeito para a equipe polonesa. Perdendo apenas um jogador aí, a North, o Waze. E constrói uma economia bem interessante. Eles que vão jogar armados até o fim dessa primeira metade. A gente vê que faltam dois rounds apenas para o término dela. Então, Virtus.pro se complica bastante. É, Virtus.pro inclusive que se perder esse round aqui, vai se complicar muito para o último da primeira metade. Vamos fazer um setup de duas Alpes. Vamos tentar variar um pouco. Dessa vez o Snacks está levando a Alpes junto com o Pasha. Vão tentar surpreender a equipe dinamarquesa. Vamos acompanhar aqui a passagem do meio pelo config. O Taço foi atingido já. Punido na passagem ali. O KDUV não consegue acertar o tiro por cima dele. O config agora vai chegando ali pelo Hélio. O Neon se reposiciona na hora que o config vai chegando. Viu? Agora o jogador passando por ali. O dano foi sofrido. O Neon continua vivo. Está 23 de HP. O Taço com 42. Está sendo dedicado aqui para os dois jogadores da ligação. Mas o primeiro a cair é da North. É estar lá. Aqui é de um bi no chão. Como você me citou. Dois jogadores bem tagados aí. Tomaram um tag bem forte. É, tagados de tag, né? Justamente. Vem o Messi dando o pezinho aqui. Pegando a janela. O Neon pode ser pego de surpresa. Ficou esperando um pouquinho mais aqui o capitão da equipe do North. Aí o Taço de olho. Passagem. O Médicos que vai entrando nessa ligação. Será que vai estar esperto? O Médicos pode dar uma olhadinha onde está o Taço escondido? Tem Pasha também para dar o combate ali na ligação. Se der tempo. E agora o Médicos que vai aparecer em qualquer momento. E ela chama atenção. Mas o Taço acaba sendo derrubado, né? O dano causado inicialmente. Acaba sendo caro para ele. Enquanto agora o Pasha apareceu. E o Guja buscou mais um. Enquanto o Messi e o Config vão dominar essa janela. Podem surpreender demais. Eles vão vir para um bom site da A ainda esse round. O Pasha tem que estar esperto. O Pasha está espertíssimo. Pasha com 6 vincencios de duelo. E agora sabe que o Pasha está pela base CT. O Pasha leva o quarto do round. E o Ace não vai sair para ele dessa vez. Só que o Ace não vai esperar a ajuda dentro do bombe. Biado bem posicionado. Consegue confirmar mais um round para a sua equipe. Belíssimo ponto do Pasha bíceps. Belíssimo ponto dele. E belíssimo ponto da Virtus Pro. Importantíssimo ponto. Eles que não teriam dinheiro caso perdessem por aqui. Vão dar uma respirada agora com essa vitória. Vão poder jogar armados novamente. Para essa última rodada aqui da primeira metade. O North já garantiu 6 pontos. Está gerando do ATR. O lado um pouquinho mais desfavorável. A gente sabe. Mas está vindo bem. Totalmente armado aqui. Podendo ficar bem equiparado aí no 8-7 nessa primeira metade. 8-7, 9-6. Dois resultados que o North não vai reclamar por ter alcançado. Virtus Pro pode ficar um pouco insatisfeito se for o 8-7. Olha só o Pasha pegou o config na passagem da carroça. E sai fora agora ali com a vantagem para a sua equipe. Vão trabalho para o VP. Setup de duas LPs. É isso. Tem a vantagem. Ops. Muntei no microfone sem querer. Mas conversando. Tem a vantagem então. A equipe poloniza. Agora vantagem no Mecha. 5 contra 4. Agora o MS vai tentando dar a cara por ali. Tentando fazer uns play pelo smoke. Mas não tem ninguém. Ele não sabe disso. Tem o Madisk na telinha. Vai trabalhando pelo caminho de rato. Mas vai contigo, Guidão. O Madisk fez de olho lá na B. O jogador Pasha estava ali cravado um pouco no palácio. Não podia encontrar com o Aze. Mas o Aze não aparece na sua tela até então. O Tov já é friturado para cá. Vão tentando segurar os jogadores deste meio. O Kenjambi aproveita aqui para cravar. Agora o Snacks está exposto para fazer uma granada. Quase se complica aí. Niu. Escapa no tiro. O Tov se para. Aqui o Snacks lá de trás aparece para derrubar o jogador. Agora o Niel vai buscar mais um. Não foi o Biali que pegou esse freg. E o Snacks e o Biali vão tentando defender. Escapa da Flashbang. Consegue mais uma iluminação. E o Madisk. A última das esperanças da equipe do North nesse momento. Tentar entrar no meio de muitos jogadores poloneses. O Snacks já se livra desse jogador. Novo e seis. É, não deu bom para a equipe da North nesse finalzinho de round. Perdendo apenas o Niel aí. A equipe da Virtus Pro conseguiu encaixar. Tiro atrás de tiro. Levando os dinamarqueses. 9x6 virada de Ralf. North agora trabalhando de CT. DC. Conseguem fazer um Ralf melhor. Partida bem equiparada, né? Bem equilibrada, Virão. É, bem equiparada porque tem 5x4, né? Porque o MSL até agora não matou 2x14, né? Por mais que ele seja o capitão do time. A gente sabe que hoje em dia, né? Não é o suficiente você ser apenas um bom capitão. Você tem que também saber trocar tiros. Buscar eliminações. É só assim que o time consegue realmente crescer, né? Sem dúvida alguma, Virão. Sem dúvida alguma, o MSL não está se encontrando até então na partida, rapaz. A situação é bem complicada aí para o garoto. Sem mais delongas. Torcer para quê? Que o MSL é entre o jogo e tem o nosso jogo ainda mais interessante, né? Aqui em de Virtus.pro e North. Com certeza, com certeza. North que começou muito mal, mas conseguiu construir alguma, algum placar, alguma pontuação por ali, né? Quando deu uma respirada, terminou até que de boa aí nessa primeira metade. O Virtus.pro vem trabalhando aqui em direção ao Bombsite B. A gente vê a grande maioria dos jogadores deles trabalhando aqui pelo tapete, né? Prontos para trabalhar no tapete, mas fizeram decói e parece trabalhar pelo caminho de rata, hein, Vida? Chega ali o Nil e o Pasha, vão abrindo calmamente. Lá pelo Bombsite A, o Baird já vai se reposicionando. Smurk na janela. O Virtus.pro faz uma passagem um pouquinho mais tranquila para esse espaço. E vai ter um pezinho na janela rapidamente. Então, a estratégia vai ser para B. Com o jogador na janela, já marotado o Pasha. Vamos ver se será suficiente para a equipe polonesa aqui ser jogador marotado. Pasha aguarda um pouquinho aqui, alguns instantes. Enquanto o Magic está com visão aí na entrada. Olha o Ace. Vai dar o combate. Ace encurta e o Pasha agradece. Pega o primeiro jogador. Agora 20% do Magic. Fica sério na boa flashbang. Configa e ia se reposicionando com as costas. Está preocupado com o Pasha. Bem posicionado. Olha o Magic. Levou um. Tenta buscar. Olha ele. Leva o segundo jogador. Sensacional. Enquanto o Pasha vai tentar defender aqui o avanço para o S.L. Vai puxar a faquinha. Não alcança ele. Enquanto o Biali vai levar o Config. E o Taz está sozinho no mundo. Tentando se virar aqui contra dois jogadores. Mas tem pouca vida no M.S.L. E se buscar essa eliminação round do Taz. Pode ganhar esse round. Só tem 20 segundos apenas para buscar esses dois jogadores. Ou plantar a C4. Difícil a vida do Taz. Que tem que acelerar. Agora vem avançando. Buscando a Cora. Aqui o K.J.B. Do outro lado o M.S.L. Vai acelerar também. E o M.S.L. consegue. Chamamos. Ele veio. Duplicando o número de frags. 9x7. É isso aí rapaz. Duplicando o número de frags. Botou mais dois na conta. E garantiu o pistol round para a equipe de Dan Marquesa. Round importantíssimo aí. Agora vamos poder fazer esse armado. Victor Sprock não conseguiu fazer o plant da C4. Então. Muito provavelmente. Tente aí o forçado. É o que vamos fazendo. A gente já viu a scout sendo puxada pelo Pasha. Os jogadores upando suas pistolas. Mas não compraram colete não. Não estão vindo de colete 1. Nem nada. Vamos só opar as pistolas mesmo. Com a scout do Pasha. Kaju. Com a HE acertada do Pasha. Acabou não dando algum. Pasha estava mais atrás. Pasha que veio. Acertou o disparo. Aproveitando a fumaça ali. Da HE. Acertou o tiro. Deixa o K.J.B. Já lesionado. E pode tentar castigar ele. Mais novamente. Novamente o Pasha. Enquanto isso o Config aparece para o lado. Encontra ele no avanço. Vai voltar a ele cravar. Será que o Config abriu suficiente? Não. Entrou na frente. O Neil. E o Pasha não pôde tirar por conta disso. O Config leva melhor por conta. Para o destino do adversário. Eise. Vai fazer aqui o avanço. E os Nex. Colar. Os Nex procurando da fumaça. Vem a flash na cara. Eise. Cego demais. Caiu o primeiro. O ESL tentando se vingar agora da morte do seu companheiro. Já levou o primeiro adversário. Vai ter mais um pelo caminho. Consegue finalização. Sem colete. Facilita o processo aí. Para ele. E o último é o Neo agora nesse round. Com apenas 11 de vida. E esse Scout. É um tiro no Config. Vai ter mais uma chance. O Config não vai dar espaço para ele. Tem quatro jogadores ainda da equipe do North. Que podem tentar um atropelo aí. Só que um deles só tem 100% de vida. O restante do time está mais lesionado. E tem mais. O Mads que está sem capacete. Então ele quer manter esse colete 100%. Não quer vacilar. E ter que gastar muito caro para comprar o capacete. Justamente. Só o Neo no mundo vivo aí. Vai abrindo pelo meio. Saiba que tem um jogador pelo janelão. Já avista ele por ali. Pelo menos parecia ter avistado. O jogador mais. Acaba caindo agora na sequência para o Config. Neo que deixou um pouquinho a desejar ali. Entrou na frente da mira do seu companheiro de equipe Pasha. Estava mirado no jogador que vinha avançando ali pelo L. Quando ele ia atirar. O Neo botou a cabeça no meio da mira do Pasha. E aí deu ruim. Virtus Pro perde mais um round. Agora vão ter que fazer aquele full econômico. O North podendo deixar tudo igual. Bidão. 9-9. Grande oportunidade de o North já empatar. Igualar essa partida aqui mais uma vez. Vocês conseguem. Vem aqui o Smoke do Virtus para o número 1. Vai ter a Smoke do Snacks que ela é estilosa na janela. Feita ela ali com um efeito bonitinho. E cai lá. É gol. Aqui já ouvi o MSL aqui esperando passagem do B1 7A. Tem o Easy também para cá. É um round bem simples. A equipe do Virtus Pro aqui tentou plantar C4. Mas buscando aqui os jogadores. A equipe do North não tem dificuldade para limpar aqui esse momento. O round inteiro sem perder gente nenhuma. Aqui já ouviu. De USP apenas esse round. Ainda querendo dar o pé no próximo 9-9. Tudo igual. É isso. Perfect round aí para a equipe da North. Flawless Victory. Como diria aí o chat da Twitch. Não perde ninguém. Economiza bastante dinheiro. A gente vai acompanhando aí. Economia cada vez mais sólida para a equipe da Dinamarca. E curioso que o MSL não vai trocar a submetralhadora não. Nem o Waze por sinal. Vai ter uma UMP. Uma UMP não. All Magic também. São 3 submetralhadoras nesse 11º round. Contra uma Virtus Pro totalmente armada. São 5 RIPs e KS47. Vão ter bastante vantagem bélica aqui nesse 11º round. É algo arriscado né. Mas se vencer o round de North vai ter muita grana sobrando. E vai ter a oportunidade de ter um excelente lado CT. Olha só o Cajun B. Não ficou cego da flash. Mas acabou passando rapidamente o Zenex em mira dele. Acabou não conseguindo o combate que gostaria. Esse movimento aqui é o Cajun B já mais em direção L. Percebendo que os jogadores não iam avançar naquele espaço. E é realmente um confronto de dois times que gostam bastante da utilização do meio. A gente viu o Virtus Pro várias vezes ali segurando 3 jogadores do meio. E o North desse round também está fazendo a mesma coisa. A gente está um pouco mais lento. A gente já vê um minuto chegando no relógio. Ninguém vai tomando nenhuma atitude um pouco mais agressiva. Agora sim em rotação em direção ao Bombe Site A. A gente já acompanha 3 jogadores aqui da Virtus Pro em uma em direção à caverna. Já tem um setado ali no palácio. Vai ser por aqui mesmo. Gradas de fumaça já estão em mãos. Vão começar a trabalhar. A Julei. Lá vem as Smokes então voando aqui em direção a este Bombe Site. Tiram as visões aqui. E olha só o que faz. Aze e a MSL se posicionam um pouco melhor. Porque o Aze e a MSL com esses subtralhadores precisam encurtar as distâncias. Precisam dos adversários. Não dá para ficar muito longe. Lá vem agora a flash para não atrapalhar. A MSL escapa dela. Mas o Aze acaba sendo eliminado. A MSL agora para segurar. Impediu o Plunge. Levou também o Tass. Olha ele tentando. Mais um round que ele busca duas eliminações. E o Config chega aqui para resolver agora. Para impedir a entrada dos jogadores. Para dificultar pelo menos a entrada. Mas não precisava ter ido para todo lado com essa USP. Tinha espaço para fazer o Reload. Quanto o Magic agora pode tentar impedir o Plunge. Passa. Impede o Plunge. É 1x1. Queijo B contra a Ryubiari que ia buscar a C4. E garante o round para a equipe do North. 10x9. E olha o que faz a MSL. Calve. Em 4 rounds ele leva 8 jogadores. 2 jogadores por round. E garante já 10x9 para o North. Sensacional. Ele que foi o destaque agora nesse round. Conseguiu salvar sua equipe. Estava muito bem posicionado ali pela areia. Com a submetralhadora em mãos. Botou 2 ali da USP Pro para cair bem rapidamente no início do round. E aí faltando pouquíssimo tempo para o Plunge da C4. O Magic chega. Dena. O primeiro jogador que tentou fazer o Plunge. O segundo com 6 segundos no relógio. Teve que correr muito. Acabou se expondo. Tomou tiro de A pela ligação. E deu o round para a equipe dinamarquesa. A gente vinha citando o round que a equipe dinamarquesa tinha menos armas. Eram 3 submetralhadoras por ali. Mesmo assim conseguem capitalizar com a vitória. Está acompanhando agora a passagem no meio, bidão. O dinheiro está bem tranquilo para a equipe do North por enquanto. Olha só o Ace. Segurando o Tass. Levou de cima também. Vai buscar o Snackster. Bem sensacional para ele. O Neo quer buscar a eliminação. Pega de lado. Finaliza. Outro MSL. Opa. Derrubado agora. Não conseguiu manter o seu status de 2 kills para o round do CT. O Neo vai tentar buscar o Mask ali na passagem. Leva mais um. Olha o dano financeiro. Mas acaba caindo por ali. 11 a 9. North vai poder comprar de novo tranquilamente no próximo round. Mas o VP gosta do que fez nesse momento. É. Ace demonstrando aí maestria. Fez um spray control aí. Sensacional. Botando 3 no bolso. Matou o primeiro que passou ali pelo Smoke. Na sequência. Acertou que estava indo lá em direção a L. Logo. Já estava tomando tiro aqui dentro do Connect. Virou e levou mais um. Foram 3K na conta do Ace. Jogou demais. Garantiu aí uma boa vantagem. Era um econômico da Vix Pro. A gente sabia. Mas mesmo assim. Bom round para a equipe dinamarquesa. Que abre seu 11º ponto. E começa a abrir alguma vantagem. Já para cima dos poloneses, bidão. Colocando smoke. A grita. Config. Olha ali por baixo. KJB de dar o P também. Aguardam aqui um avanço do meio. Bem curioso aqui o setup com os 2 da P pelo meio. Pode tentar avançar aqui na tapete da B. Não aparece até então. Opa. Pulou o Magic e perdeu a cara. Eliminado pelos Next. Enquanto KJB agora vai tentar dominar um pouco mais esse meio. Controlar esse espaço. Nil pareceu e consegue fazer a vingança. Ou melhor, aumentar ainda mais a vantagem. Ampliou a vantagem definitivamente. 5v3 agora. E o Config está marcando aqui a passagem. O Neo vai dar a cara agora. Ih rapaz. Escapou o Config ainda. E consegue derrubar. E parecia que você pegou de lado o Config. Mas ele escapou muito bem. P.A. é eliminado. Pasha quase cai. Quase que traz totalmente de volta ao round. A equipe do North. Mas agora está na vantagem. Vantagem de HP. O Pasha com 2 de vida apenas para se salvar. Com uma C4 nas costas por enquanto. Enquanto vem a galera em direção a B. Onde está o Waze. E com muitas bombas ainda. Passaram jogadores na tela dele. Ele já sabe. Tem informação. Mas ele não sabe onde ele está. Nesse instante. Vai descendo para o Bomb aqui. Encontrou o Nex com ganhada na mão. Não finaliza ele. E agora sabe onde está. Mas mesmo assim aparece. Busca um. Busca o segundo. Pasha com 2 de HP. Finaliza o Waze. Mas é derrubado. Config derruba. 12 a 9. Traz de volta um 5 contra 3. A equipe do North. E é mais uma pausa do Virtus Pro. É. Tem que pausar mesmo. Não está conseguindo se encaixar muito bem. Mais uma vez. Destaque para o Waze. Conseguindo levar dois jogadores aqui. Ele que estava sozinho no Bombsite B. Antes de morrer. Terceiro Pasha. Conseguiu acertar o tiro. Mas aí se expôs. Ficou fácil para o jogador que vem do mercado. Finalizar para ele. Décimo segundo ponto. Virtus Pro que não. Até vai conseguir comprar. Por conta do Los Pons. A gente vê já que. São 2, 4, 6, 8 rounds em sequência. Da equipe da North. Aí desde o primeiro half. Vem trazendo de volta aí. O prejuízo que vinha tomando da equipe polonesa. E vai mostrando que tem bala para dar aqui. Principalmente o Waze está conseguindo se destacar bastante. Sempre acertando. As skills mais importantes. Digamos assim. Dando a vantagem para a sua equipe. Nas horas mais importantes. O Waze vai fazer o armário total. Mas olha lá. Sem dinheiro algum para trabalhar caso perca. Compra tudo. Faz aqui esse espaço. Tenta garantir a classificação. O campeonato presencial na Polônia. Nem em casa. O Waze não conseguiu garantir a vaga no campeonato da Katowice. No início desse ano. Acabou não aparecendo na frente da sua torcida. E quer muito poder jogar. Foi uma segunda chance que deram para eles acertar o Major na Polônia. Olha só o Waze. Pega a mão. Pega o segundo de novo. De novo. Que estrago que ele apronta aqui na ligação. O Kjumbi ali esperando passagem de jogadores que recuperam a C4. Destroem apuros. Demais aqui nesse round. Sem contar o Neo. Que está muito ralfado ali. Com 10 de HP. Estação bem complicada. 4 contra 3. Um jogador quase morto aí. Daqui para o Neso. Está avançando agora pelo Connect. Vai tentando procurar alguém. Vai mirando nas mucas. Tras costas. Vamos sitear. Mas tem o Neo também. Fazendo seu cover por ali. Tem um jogador ali pela base CT. Vai eventualmente abrir o Scope. Kjumbi vira o Scope aqui agora. Para o janelão. Estava marcando ali. Passagem do Connect. Pode ser surpreendido agora. Bidão. Vai contigo. O MSL está sozinho aqui na frente. Vai passar na tela do Neo. Já sabe onde está entrando o jogador. Kjumbi volta para tentar dar o combate. Mas não aparece ninguém na tela dele. Enquanto isso. Agora sim. O Neo vai lá. É derrubado. Não consegue plantar C4. Não tem smoke para garantir. Uma tranquilidade de um lado. Vai ter que ser na raça realmente. O Kajuu já rotacionou em direção à base CT. Pega C4. Kill Bialy. Mas olha pelo L também. Tem um confio. Já pune o Tass. E o Bialy. A terra de ninguém ali. Um contra quatro. Não tinha o que fazer. 3 a 9. 3 a 9. Não conseguiu nem plantar C4. A gente vê que eles tem um loss bônus máximo. Então ganham algum dinheiro por ali. Talvez façam aí somente um pistolete. É a última chance deles fazerem isso. Para deixar a North ali na casa dos 14 rounds. Não deixarem chegarem no match point. E é o que vão fazer pelo visto. A gente já vê a Tecnais sendo puxada. Algumas foi 250. E vão deixar para trabalhar com todos os armamentos a partir do 14º ponto da North. Isso é claro. Se não surpreenderem. Aí os dinamarqueses vencendo nesse semi-econômico. São sete rounds em sequência. Já no lado contra o terrorista. Para a equipe do North. Isso para não conseguir o pontuário do ATR. Vamos ver se vai ser com as pistolinhas que eles conseguirão. Falta o Smoke aqui. Ele ficou mal posicionado. Mas olha só o Ace. Faz a sua fumaça ali. Vai tentar dar o combate. Mas se deu mal. Por enquanto. Perdeu a metade da vida. O Magic vai tentar acelerar agora do outro lado. E olha o Ace marotando. Mas não. Demorou agora para derrubar. Mas mesmo assim leva os dois jogadores. Finalmente derrubado pelo Neal. O Taz tomou muito tiro. Não tinha percebido de onde estava vindo o tiro. Deu tempo do Ace virar no segundo que tinha passado. Matar. Virar para o Taz de novo matar. Então tudo igual. Bidão. 3 contra 3. Erra o tiro agora. Mas o Neo é o que leva a melhor pressão do jogo aqui. Olha o Cajun. Bem importantíssimo. O Frag por dentro da S-Boke. Ele encontrou o jogador avançando. O Biali pode plantar a C4 agora. Vai plantar ela ali aberta para a região do meião. O Magic já vai chegando. Ele perde a cabeça. Lindo. Disparou uma só na cara dele. E o Neo tem colete agora. Cajun está com 30 de vida. O Neo pode ganhar esse round ainda. Vai dar o combate. Leva o Magic agora. Pesa 50 em mãos. Acertou o Varado. QJB com 24. Vem o Neo com 6 tiros. Ele não pode gastar tanto. E aí vai dando a volta devagarzinho. QJB. O Neo vai de um lado para o outro. Vai contra com ele. Vai acertar na jaca. Exatamente. Não podemos escapar do 7x1. 7 rounds sequência do North 1 do Virtus. Pro agora no eco, cara. Round importantíssimo para a Virtus. Pro. Eles que conseguem vencer no econômico. Como você me disse, tu. Era um pistolete. Tinha ali alguns pistols e coletes. Mas nada muito além disso. Excelente clutch do Neo, por sinal. Garantindo aí o ponto para a equipe. Décimo deles. Ficando 3 pontos atrás agora da equipe dinamarquesa. Que olha lá. Por conta dessa derrota no econômico da equipe polonesa. Ficam sem dinheiro algum. Esse é o último armário deles caso percam aqui. Na sequência, terão que fazer um econômico. Se tu configa aqui para o meio. Realmente gastou tudo. Quebrou o porquinho ali que tinha dinheiro guardado na equipe do North. Traz aqui os equipamentos necessários para ele garantir um round mais. O equipamento do VP pode quebrar eles completamente agora. É, VP que está vindo aqui já abrindo o pixel pela caverna. Pode surpreender a equipe da North por ali. Vai contigo, Bidão. Tá bem. Para cima do Ace. Para cima do MSL. MSL transpirado por cima. Flashbangs. Smokes para cima dele. Ele continua ainda escondido, mas não por muito tempo. Biala se livra. Ace traz de volta, mas é derrubado. E agora fica aqui numa situação 4 contra 3 para a equipe do Virtus Pro. Até olha por cima. O KGB parece estar esperto no posicionamento do jogador. E vai encontrar por ele na beirada da Smoke. Mesmo assim, né? O atinge. Dá bastante dano. Mas não finaliza. É, e agora se complica bastante a equipe dinamarquesa. Porque o Bomb Site já é da Virtus Pro. Falta só o Plancha C4. A gente vê os jogadores terroristas passando por ali. Já abrindo o scope. Configure a gente vai vendo a telinha. Só marcando a passagem do Palácio. O Virtus Pro tem total vantagem agora, Bidão. É, vai rolar um pezinho aqui agora da base seteira. Outro lado do KGB está esmocado. Não consegue trabalhar na defesa. Quem está por cima aqui é o Configure. Vamos ver se ele consegue encontrar alguém se reposicionando. Mas por enquanto nada. Todo mundo do Virtus Pro foi ali para o outro lado do mapa. Não domina a ligação. Ou melhor, areia. Nilba. Deixa livre. E parece que ele ia guardar essas armas dos jogadores do North. Como a gente falou, não teria dinheiro para comprar. Situação muito complicada. Com o plant aberto da C4. Tem que estar quatro jogadores bem posicionados. E o Nil já ia cercando lá pelo meio. Então o round é polonês mais uma vez. 13x11 agora na partida aqui. Valendo o Vagnas. Quarta de final. É isso. 13x11. O North vai guardar essas armas mesmo. A gente vem acertando. Não ia ter dinheiro para trabalhar caso perdesse aqui. Por conta do round econômico vencido da Virtus Pro. Excelente round para eles. Está lá. Desce o primeiro ponto aí. Convertido para a equipe polonesa, Bidão. Vai ser a estratégia adotada agora pela North. Vamos ver quanto dinheiro tem aí o Waze e o MSL para trabalhar. Cerca de 3.000 e 2.200. Então vão somente trabalhar na pistola. O Waze ainda consegue comprar uma submetralhadora por ali. Mas opta pela pistola mesmo. Daqui a pouquinho, pessoal. Tem Immortals contra SK Gaming. Então um grande confronto dos times brasileiros aqui. Valendo vaga nas quartas de final também. Até agora nesse campeonato nós temos Big Gambit e Astralis classificados para as quartas de final. Ou seja, faltam cinco vaginhas. E ainda tem oito times na disputa. Um dos times que vai ganhar a volta, a vaga agora. The Magic e Tars. E olha o avanço do Mexic aqui pelo caminho de rato, hein. Pode pegar todo mundo de costas. Olha que ele chegou. O Pasha está chegando atrasado. Olha o Mexic. Copiu o Pasha que salva a pátria do seu time. Esse está só de preso de 50 para defender. Vai acertar o HS no Leon. Vai derrubar ele também contra o Config. Pode ser surpreendente o posicionamento. Ninguém espera mais um jogador. O Snacks encontrou. O Snacks encontrou. Levou o Config. O MSL já vem se reposicionando aqui com a sua USP. Pode tentar buscar o caminho de rato. E o Caju nem vai tentar jogar esse round. O Cajunbi sobrevive aqui. Ou melhor, vai tentar sobreviver para o próximo ponto. E é grande ponto do Virtus.pro de novo, né, cara. Que diferença faz você ganhar um round econômico? Sem dúvida alguma. Eu vou te falar que só não deu muito ruim para a equipe da Virtus.pro. Foi porque o Pasha se atrasou para chegar ali com a sua equipe. Ele veio um pouquinho mais devagar. Passou na hora que o Magic Boy estava subindo na escada. Deu de cara com o jogador. E por acaso levou a melhor no duelo. Já punindo a equipe de Dan Marquesa. Se o Magic Boy, na verdade, se o Pasha está junto com a sua equipe. Os cinco juntos ruxando ali pelo tapete. Ia ter dado ruim. O Magic ia surpreendê-los por completo. Tá, se está com o desplazão nesse quatro. O Messer vai encontrar a cabeça dele. Quer eliminação. Não acertou os tiros. E agora o Cajunbi precisa... Nossa Senhora! Olha o que faz! Se o Messer finalizasse, protegeria o Cajunbi. Como não finalizou, o Taz encontrou e tirou a WP. E o colete das mãos do jogador do North. Triste, triste situação aí para o North. Nos últimos segundos aí, os segundos aí, perdendo. A WP e o colete. Tendo que forçar tudo novamente. Acabando com sua economia. Dessa vez eles que estão começando a somar o Lost Bonus. Já são três rounds seguidos, derrotados. Enquanto o Pasha vai abrir um pixel muito rápido. Vai tentar encontrar alguém. Erra o primeiro tiro. Joga uma HE para ali, mas não vai encontrar nada. E ele que sofre com a HE. 80 de HP nas mãos do Pasha. 62, perdão. Bom dano causado ali. Agora tem um SL com uma Smoke. Pode fazer a Flash. Exatamente, vai fazer a Flash. Para cima do Cajunbi ali. Dá o combate. Mas não ficou cego ninguém. Dominou a caverna. Já saiu fora. O Pasha não atinge nele na passagem. Isso. Está uma acalmada no round. Agora no minuto e vinte. Chegando no relógio. Nenhuma bate feita até então. Alguns jogadores da Virtus Pro ralfados. A gente vê. Snacks, Biali. O próprio Pasha. Tomaram alguns tiros por ali. Com os HEs, por sinal. Mas. Nada muito grave. A gente vê que a Virtus Pro está rodando bastante. Está aguardando. Vendo se encontram algum jogador um pouco mais avançado. Eles que por muito pouco não foram surpreendidos pelo Magic Boy. No round passado ali pelo Caminho de Rato. Vão mudando aí. A equipe de dinamarquesa aí. Tentando abrir alguma vantagem nesse início de round. Mas a equipe de dinamarquesa mantendo aí os posicionamentos padrão. E agora sim o avanço pelo Bonsat. Lá vai para o Snacks aqui no Bonsat. O MSL já leva o Pasha. O Snacks ainda não conseguiu fazer o avanço. O Neo saindo da Smoke procurando pelos jogadores. Enquanto o Snacks leva o QGB. O Snacks leva também agora o MSL. Vai vencendo mais um round aqui do Virtus Pro. Temos aqui o Ace e o Magic. Os últimos dois remanescentes. Sabe que tem um cara pelo meio. O Ace não tem tranquilidade nenhuma nesse round. Está preso na cabecinha. O Snacks passa ali para a base CT. Domina mais espaço. Ainda tem ali esses... De todos os cantos dominados ali. A equipe do Virtus Pro. E o Magic vai chegando de fininho. O Ace procura. Ninguém aparece com o Snacks. Deu um estreifadinha. Viu o jogador na cabecinha. E o Tass já coloca ele no chão. Último ao vivo é o Magic que não tem interesse algum de disputar esse ponto. Vai ser um empate da partida do Virtus Pro. Vai trazer aqui mais um ponto consecutivo. E aí o Magic precisa de mais essa M4. Não consegue guardá-la. E agora muito provavelmente um eco do North. Esperando talvez um pause dele para conversar um pouquinho. É, já deveria ter pausado aqui da North. São quatro rounds em sequência aí da Virtus Pro desde a grande sequência da North, né? E não está conseguindo se encontrar. A gente vê que não tem dinheiro para trabalhar agora nesse 27º round. Possivelmente vão ser só pistolas aí o Paras. Virtus Pro muito provavelmente passando à frente da partida. Eles que começaram o primeiro round vitorioso, né? O segundo round vitorioso, inclusive. Mas deixaram a vantagem toda a favor aí da equipe dinamarquesa que vem tomando quatro em sequência agora deixando tudo igual. North tem que acordar para o jogo, senão vai se complicar, rapaz. Excelente retorno no Virtus Pro na partida. No jogo parecia bem encaminhado. A equipe dinamarquesa agora tem o Virtus Pro em direção a B. Tem o Magic por aqui, estrafando, buscando a primeira eliminação. Tem o Neo descendo ali também, o Convive junto com o Magic agora para dar o combate. Os dois são eliminados. Vai cair na lista. O Easy chega pelo Hery. Olha a vida dos jogadores, hein? O Biaia com oito, doze dos Nex. O Pasha com o centro de Adaro P ali. Vai plantar C4 dos Nex agora, garantir. Os dois dias de desertinho não é a melhor momento. Contra o primeiro, pedrada na cara dos Nex. Nem precisava disso tudo, né? Enquanto agora o Easy acelera, pega uma K47. Derruba o Biaia, um X1. Contra o Pasha, será que dá? Vai aqui se mexendo bastante, o Easy não. Contra o Pasha, então se tapou do tiro. Pega a informação. E agora, Pasha, o que você vai fazer? Estrefa também. Tem aqui uma Smoke Raze, joga na C4. Pode clicar na C4, forçar o movimento assim. O Pasha clicou exatamente nisso. E o Pasha percebeu que ele não está desarmando. Continua ali escondido. O tempo está escasso. O Easy não tem tempo a perder. E o Pasha já ganhou o round, porque o Easy não tem defuse kit. Vai saindo de fininho para escapar com a K47. Finaliza o jogador. Tira todos os armamentos. Mas o Virtus Pro confirma. Esse round se segura agora. 14 a 13. Pasha vence um clutch importantíssimo. É, não foi um mau round para nós. Pelo contrário, era um round econômico para eles. Mesmo assim, consegue arrancar todas as armas. Mas o ponto foi para a equipe polonesa. Que já está com a economia muito bem construída. Muito sólida. A gente vê aí. Vão fazer todo mundo armado novamente. Tem todas as utilidades. E ainda sobra 6.500. 6.600. 4.800. Então, ainda tem muito dinheiro para trabalhar até o fim. Desse tempo regular. Pause é pedido pela North. A gente vê que eles vão conversando por ali. Tem que realmente se ajeitar. Fizeram um bom round, mas ainda falta alguma coisa. Tem que fazer o bom round e levar o ponto para casa. Tem que fazer imediatamente esse bom round agora. Olha só, cara. Que jogo que vai ser daqui entre North e Virtus.pro. Muito acirrado até então. 14 a 13. Você tinha falado. Você tinha comentado. Virtus.pro é a equipe da casa. Até hoje eu não parei para pensar nisso. Realmente. Cara, são de poloneses na casa deles. Eles querem muito essa vitória. Eles vão lutar com linhas e dentes aí. Realmente não conseguiram lá em Katowice. Agora aqui na Krakow. Na Krakow. Vão tentando tudo aqui para poder representar seu país. Né, Bidão? É demais. Se eles não conseguissem classificar para as quartas e final. Grande chance do time se desfazer. Pelo menos trocar jogadores. Que não estão em uma boa fase. O próprio Pacha, se não me engano, falou que é a pior fase da carreira dele. Que o time dele passou. Então, é um Jodô muito experiente. Mesmo assim, está num momento muito ruim. Agora aqui a entrada. Em direção ao Bomb Set Down. O Messer estão a segurar com o Ascendiário. O Pacha está ali cravado. Smoke do próprio Messer aqui na base CT. Uma smoke típica. Terrorista, né? Para proteger esse espaço. Mas o Messer vai aproveitando ela. Para controlar mais um pouquinho a tranquilidade agora. Olha só. A jogada lenta aqui do North. Deixar a C4 ser plantada. Mas olha só. O Ace pegou o primeiro. Taz não consegue fugir da fumaça. Deu certo. A estratégia de trabalho é no After Plant. Deu certo. Que esperávamos para comer para cima deles. Neo agora ali por cima. Está gostando muito dessa posição, Neo. Usou demais durante esse jogo essa posição. Vai encontrar o Messer agora. Tira ele do round. Tem o Config também chegando de fininho. O Config traz de volta. Pacha errou o tiro de WP. O Pacha vai se mexer. Pescar o Magic. O Config crava nele. O Pacha vai encontrar mais um. Olha o Pacha. Vai ganhando o jogo. Sozinho. Biara aparece agora. Não encaixa os disparos. É derrubado. O Pacha vai vir. Mas não teve agora o tempo de reação. É. Round do North mais uma vez. 14, 14. Tudo igual aqui no confronto. Incrível. Incrível. O retomado da equipe da North. Parecia que ia levar a pior. A Virtus. Proveio muito bem. Conseguiu o plant. North vai trazendo pouco a pouco. E no finalzinho. O Pacha começou a dar aula. Como você vinha dizendo. Acertou tiro atrás de tiro. Mas no final. Deu North. Deu 14, 14. Tudo igual. Aqui a um ponto do match point. Ambas as equipes. Jogo incrível. Jogo muito disputado por parte de ambas as equipes. Lembrando que quem vencer aqui. Já está com a vaguinha nesse playoff. Já está com a vaguinha lá. Nas quartas de final. Quem perder. Ainda tem uma chance vida. Vamos realmente a distância aqui. Vamos aos 30 rounds. Sendo jogados nessa partida. Vem aqui o Pacha. Para abrir. Para cravar. Para ir buscar o MSR. Que está se saltitando ali por trás. Deixa incendiário. Para atrapalhar o avanço. Mas o Taz vai chegando aqui a frente. Vai tomando tiros ali. O Nel. O Biali vai queimando na Molotov. Complicada situação. O Taz vai entrando aqui. Vai igual uma Beyblade. Entrando nesse bom site. Tirando. Adoidado. Fazem uma smoke. Agora para garantir o punch. Vai ser colocado no chão. De novo a situação de after plant. Mas dessa vez 5 contra 5. O North não conseguiu punir. O Vixpro. Que já vai rodando com o Pacha ali pelo meião. Então. Se o Ace não tiver muito atento. Pode ser pego de surpresa. Vamos ver se o Pacha vai ter o tempo certo. De fazer esse avanço. Está chegando ali com a sua dar o P. Ace. Não viu ninguém ainda no meião. O Pacha chegou. Agora abriu. Cravou. Errou o tiro. Vem com dois zooms ali. Enquanto isso. Cai a lista. Que isso. Três jogadores eliminados imediatamente. O Snack está preso na smoke. Enquanto o Neal já foi derrubado. O Snack não encontra o jogador se defusando. É. Round do North mais uma vez. O Snack vai ser pego totalmente exposto ali. Procurando por uma WP. E olha que importância que é nessa arma. O Neal não tem dinheiro para comprar. O Snack precisava drop-off para ele. Que absurdo. 15 a 14. O North com o match point. Com o ponto de garantir vaga nas costas de final. E garantir vaga no próximo Major também. É isso. Vamos para o último round. Então do tempo regular. 30º round na Terinha. 15 a 14 para a equipe dinamarquesa. Mais uma vez foi em cenário de retomada. Só que dessa vez. Com uma vantagem para a North. Na verdade as duas foram para a North. Foram dois em sequência a favor da equipe dinamarquesa. Nesse mesmo cenário aí de retake da B1. Da W7A. De novo o VP faz suas Smokes ali em direção a A. Mas dessa vez não tem tanta intenção de trabalhar para ele não. Eles vão fazer um fake em dois tempos. Jogar as Smokes primeiro. Agora os jogadores que fizeram as Smokes vão rodando ali em direção a B. E vão ter de novo as Smokes aqui agora. Nessa A. Tentando forçar o rotacionamento. Não. Forçar a rotação na verdade. Dos adversários. A guarda para ali. Vem o Neo. Acabou descendo. Já encontrou com ele. O Messel cai. Perde um pouco de informação. O Magic vai abandonando a B agora. Então vai dando certo por enquanto. O Tass pode fazer uma bagunça um pouco maior. Seria aqui o grande importância para a equipe. O Tass buscar mais um jogador. Enquanto o Magic realmente abandonou completamente a B. O Magic deu um TK no seu companheiro. Atirando o Waze ali. O Tass é pego de costas. Mas aí já domina a B. Vai poder plantar esse corte. Mas não. Ele ficou exposto. Cai o Pasha. E agora Snacks. 1 contra 3. Vai vencendo o jogo. North vai garantir a vaga então para os playoffs aqui do campeonato. Vai garantir a vaga no próximo Major. E colocar o VP para jogar mais um jogo hoje em busca dessa vaguinha. 16 a 14. North está nas quartas de final também. Excelente estratégia da Virtus Pro. Conseguiram fazer o fake muito bem. A gente viu que a equipe da Virtus Pro chegou a botar os 3 jogadores dentro do bombsite. Sem nenhum jogador dinamarquês. Só que o Magic estava esperto. E a Virtus Pro não contava com essa esperteza do Magic. Fez o plant bem aberto ali no bombsite. E aí o Magic marotamente botou ali para cair os jogadores poloneses. 16 a 14. Ponto da North. Já vai direto para as quartas de final então. Equipe dinamarquesa. Enquanto a equipe da Virtus Pro vai ter que jogar mais um como você mesmo citou. É isso cara. Então North se junta ao Astral. E temos duas equipes dinamarquesas já classificadas. Além do Gambit e do Big. Para a próxima etapa do campeonato. Ainda faltam quatro vagas. E agora temos os times empatados em 2 a 2. É o Flipside, Fnatic, Cloud9, G2 e Virtus Pro. Então tem a chance de ter um G2 e Virtus Pro por exemplo. Tem a chance de ter um... Aí tem também o jogo desse Kai Mortos agora. Então pode cair esse Kai Mortos ali contra também esses times aí. Que seria uma penha. O Cloud9 passou mais cedo também. Claro, é tela 2 a 2. Flipside, Fnatic, Cloud9, G2 e Virtus Pro. E é isso. É isso pessoal. Fim de jogo aqui entre North e Virtus Pro.